Ontem teve inauguração em Campina Grande, é que foi realizada a entrega oficial da primeira etapa da revitalização do Parque Evaldo Cruz. Durante o maior São João do Mundo, o parque funcionará como o quadrilódromo, espaço criado para receber as tradicionais quadrilhas juninas que são lindas demais. Bora ver a reportagem. Em clima de muito forró e animação, a primeira etapa da revitalização do Parque Evaldo Cruz foi entregue em Campina Grande. Muitas histórias foram registradas no parque, construído em 1830, conhecido como Antigo Arçul de Novo. O público campinense foi prestigiado e perto, a entrega dessa primeira etapa da revitalização. Isso aqui é uma história, não só minha, né? Aqui tem uma história minha e a história de muita gente que passou por aqui. Hoje é reviver o passado ao presente. O passado de antes, que quando a gente vinha por aqui, se desfrutava dessa beleza. E hoje estamos vivendo, recordando o passado. Se chama recordação do passado no presente, hoje aqui no Arçul de Novo. Com essa revitalização, aí fica a maravilha para a gente se divertir no final de semana com as crianças. E vamos ver, né, como é que faz. O bom mesmo é que o pessoal preserve, não destrua, porque aí vai ser um ponto atrativo para Campina Grande, né? O projeto foi da Secretaria de Planejamento de Campina Grande, onde desempenhou toda a parte arquitetônica do Parque Evaldo Cruz. Foi um trabalho muito árduo, inclusive do ponto de vista de conseguir juntar a equipe técnica que tivesse a especialidade adequada para cada item e que pudesse pensar esse parque de uma forma atrativa, ouvindo as pessoas para poder voltar e devolver esse parque às pessoas de Campina Grande. Com investimento de 30 milhões, essa obra histórica devolverá à população um amplo espaço para atividade de lazer e cultura. Chegar hoje aqui e ter a oportunidade de inaugurar essa primeira etapa, entregar essa primeira etapa, respondendo a pergunta que acho que talvez foi a pergunta que eu mais ouvi nos últimos meses. Vai dar tempo? Vai dar tempo. E a gente não só entregar, mas entregar da forma como está sendo entregue e saber que, muito mais do que o São João, muito mais do que o São João, esse parque aqui simboliza mais vida na vida das pessoas, de um modo geral. De quem trabalha aqui no centro da cidade, de quem trabalha no comércio, de quem trabalha no setor de serviços, e que a gente sabe que vai ajudar a gerar muitas outras histórias, muitas outras memórias para essa e para as próximas gerações. A revitalização do Parque Evaldo Cruz interliga com o Parque do Povo, proporcionando um espaço maior para o São João. Uma felicidade muito grande em poder reativar esse espaço, requalificar esse espaço, sobre uma nova dinâmica, uma dinâmica de uso dos dois parques conjugados agora, o Parque Evaldo Cruz e o Parque do Povo. A execução do viaduto que está sob a rua Lino Gomes possibilita que essa conexão aconteça e possibilita uma dinâmica nos eventos que vão acontecer nos dois parques. Campina volta a ter um espaço bonito e vivo no coração da cidade. O momento mais aguardado da noite aconteceu, com o acendimento da fonte luminosa do Parque Evaldo Cruz, que fica no centro do parque.